Salve família MVVC, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Dogão, participo do grupo com vocês aí, eu vim fazer o pós-jogo porque nesse horário o Mateuzinho tá estudando, o Zé não pode participar, a Paty tá viajando, o Maurício também e vim falar pra vocês um pouco do que a gente percebeu, conversando durante o jogo, falando o que foi ver o Palmeiras jogando depois desse tempo todo de preparação, eu vi um esquema tático do Roger diferente do que todo mundo imaginou a galera esperava ir um 4-1, 4-1, ele jogou no 4-2, 3-1 e depois que foi modificando, mas ele entrou dessa forma o que eu percebi cara, no futebol hoje do Palmeiras, eu percebi um padrão tático que eu não via no Palmeiras tinha muito tempo, nem quando foi campeão brasileiro, apresentou um futebol claro e objetivo igual o de hoje tanto que no primeiro tempo, o Palmeiras dominou o jogo sem jogar entendeu? Quando teve chance de criar, participou das jogadas, foi aberto e cara, tipo, é igual o Zé falou pra mim, a emoção de ver o Palmeiras jogar dessa forma é diferente e, bicho, não dá pra explicar o Roger, pra mim, em duas semanas de pré-temporada, ele mitou e superou o Cuca no que o Cuca fez em 2016 pra mim e apagou ali hoje, vendo o jogo de hoje é cedo pra falar? é, pode ser cedo pra falar, mas cara, eu não vejo o Palmeiras sofrer mais com a emoção de jogada não vejo o Palmeiras ficar sem cadenciar um jogo no meio o jogo foi bem claro, foi muito bem objetivo foi firmado em cima do propósito do Roger tanto que, pra mim, os três destaques do jogo eu vendo o jogo inteiro, eu fui anotando num papel vou anotar que eu vou falar na hora do vídeo pra galera porque é meio complicado mas, pra mim, o destaque do jogo foram três jogadores que foram muito questionados, cara Lucas Lima jogou muito jogou muito participou de tudo, marcou deu passo, correu apareceu, fez um golaço saca? é um jogador que foi questionado Matos mitou na contratação trouxe praticamente de graça lógico, vai pagar o salário e as luvas mas, não pagou nada pro Santos temos o Borja que todo mundo sabe aí que eu sou fã do futebol do cara porque eu gosto daquele centroavante de cabeça de área lá que fica lá dentro fazendo pirraça com os zagueiros cara, é... todo mundo questionou aí e pra mim foi um dos destaques porque eu vi ele participando dos três gols ele participou do primeiro participou do segundo e participou do terceiro sem falar nas marcações dele o cara tava voltando no escanteio pra marcar coisa que ele não fazia com o Cuca pedindo então assim, ele adotou uma postura diferente ele não fez gol? beleza, não fez mas participou dos três pra mim isso é o primordial Palmeiras ganhando com um padrão tático um padrão tático bem definido um padrão técnico cara, não tem palavras pra comentar o que é o jogo outro que eu destaco, bicho Felipe Mello Felipe Mello fez um áudio polêmico e todo mundo questionava o Felipe Mello eu não, porque eu gosto da treta eu gosto de polêmica e... falar o que é de um cara desse? o cara se entrega 350% no jogo ele mitou nos passes mitou nos desarmes o cara é usadora pura, mano não tem o que falar desse monstro jogando bola, não pra mim, os três jogadores que eu dou uma ênfase maior são esses três lógico, tem que parabenizar o Jailson que fez duas grandes defesas uma que bate pronta do furado do Thiago Martins vi a zaga bem segura com Antônio Carlos e com Thiago Martins com Marcos Rocha e Vitor Luiz apoiando então assim, a zaga não sofreu tomou um gol aí num vacilo de três jogadores eu já vi amendoins falando que era culpa do Antônio Carlos tinha três jogadores no lance escolheram um pra cornetar isso eu acho feio da parte da torcida do Palmeiras todo mundo sabe que eu não gosto de cornetar eu gosto de apoiar os caras até jogador que eu não gosto, eu apoio e... cara... lateral jogou muito, apoiou participou do jogo no meio Tietê deixou a desejar pra mim Tietê ele pode voltar a jogar igual jogou em 2016 mas hoje ele não deu uma segurada ele não me empolgou tanto igual eu achei que ele ia jogar pra tentar segurar uma vaga eu acho que se ele não acordar aí até o Moisés voltar o Bruno Henrique segura a vaga dele ah, o Bruno Henrique é gambado não é não, caralho o Bruno Henrique tá com a camisa do Palmeiras ele tá usando isso aqui, ó então larga de cornetar e apoia o cara ele tá aí pra brilhar pelo seu time saca? tem também ali, cara Dudu Dudu um pouco acima do peso pela temporada mas fez o que precisava bateu de calcanhar ali com aquele gol vai, meu irmão ia ter o apresentador aí rasgando o caneco na televisão, hein cê é louco, tio Bigode, cara Bigode é um... um jogador diferenciado pro Palmeiras, né tipo, ano passado todo mundo falava assim que ele tinha que ser o titular que era ele e pronto pode ser mas o Palmeiras precisa de um camisa 9 aquele pivôzão porque o Bigode só faz o facão, gente o Bigode ele não consegue jogar de centroavante tanto que ele chegou cortando por dentro da zaga e fez o primeiro gol tipo, eu não vejo o William Bigode sendo um camisa 9 ah, o Goulart tá vindo se beleza se vier também não é um centroavante centroavante e Palmeiras tem dois Borja e Deiberson Borja pra mim é muito melhor quem cornetava o Borja falando que ele não conseguiria dominar uma bola no primeiro tapa do Felipe Melo pra ele ele segurou a bola com a mão praticamente ele segurou a bola e falou assim toma o gol é de vocês porque, bicho cornetar é fácil agora vim cá falar por que que tá cornetando é difícil ter argumento não tem então, assim um resumo do que foi o jogo é isso, cara o Roger conseguiu um padrão técnico um padrão tático de jogo em duas semanas ele colocou jogadores pra jogar pra ele empenhado quem entrou fez seu papel Keno igual eu falei pra todo mundo não é titular não é, gente Keno é o jogador que entrou hoje segundo tempo põe fogo no jogo rebentou porque ele entrou descansado pegou uma zaga pesada querendo ou não o Santander fez uma temporada maior mesmo assim não consegue acompanhar o Keno ele é muito rápido então a arma secreta do Palmeiras tem que ser a velocidade tipo, criou lá até 15 minutos segundo tempo não fez nada põe o Keno é um diferencial que o Palmeiras vai conseguir fazendo isso as outras substituições lá Juninho entrou no lugar do Antônio Carlos machucado Bruno Henrique entrou no lugar do Tietê já comentei isso também bicho não tem o que eu falar muito do jogo em si porque tem que ver quem não viu eu aconselho que fique pro final desse vídeo aqui que vai ter os melhores momentos depois procure uma reprise não vão se arrepender porque o que o Roger fez pelo Palmeiras em duas semanas superou o trabalho de muita gente durante muito tempo eu queria agradecer a vocês por participar peço desculpas se o vídeo não ficar legal é o primeiro que eu faço a intenção é agradar todo mundo mas a gente sabe que não agrada mas fiquem com Deus até domingo no próximo jogo não esqueçam de preencher o bolão tá galera o bolão é muito importante pro grupo e assistam os melhores momentos no final do vídeo aquele abraço família MVVC foi um prazer estar com vocês aqui hoje o Palmeiras do técnico Roger Machado que estreia traz ao campo Jailson camisa número 42 pelo lado direito Lucas Lima o time do Santo André que é dirigido pelo Sérgio Soares começa a partida com o Nenês tem a camisa número 10 vamos ter o respeito de um minuto de silêncio antes da partida aqui em São Paulo agora sim o árbitro apita Salim Fendi Chaves a bola tá rolando você tá curtindo ao vivo aqui no primeiro Felipe Melo tentando um lançamento longo aqui pelo lado esquerdo o Vitor Luiz chegou bem tocou por dentro o árbitro vai marcar falta passou o Dudu Lucas Lima levantou lá na segunda trave William evolução no Vitor Luiz a intenção foi melhor que a pasta bola pro Dudu na ponta jogou curtinho com o Borja abriu espaço vem a batida tranquilidade para o Lins olha a bola sobrando ali para o Lincoln tocou pro Aloysio lá na esquerda chegou Paulinho cruzamento a bola passa tá aí o Borja com a bola tocou aqui pelo lado esquerdo o Tietchano cruzamento toque de cabeça do William poder participar desse lance tá aí o lançamento do Aloysio bola lá na segunda trave o Suelen então subiu ajeitou por dentro chega rasgando deu bater tá aí o Dudu Vieira devolveu no Aloysio entrada ali de grande área o toque do Adriano acabou ali a zero olha a sobra certo arrancou ali tentando passar o Paulinho pelo Vitor Luiz meu Deus Felipe Melo dividiu de novo bater partiu Aloysio perna esquerda bola passou por cima da Palmeiras e Santo André vai vir tudo com exclusividade no canal combate olha a bola pra dentro da grande área de calcanhar na trave a sobra do Palmeiras o William mas pro Lucas Lima de repente por fora da barreira se a curva for boa autorizado Dudu na cobrança bola soltei 5 na segunda e agora 1 minuto e 20 a gente perdeu só nessas 3 faltas volta Lucas Lima daí pro Marcos Rocha olhou pro meio da grande área fez bonito o corte agora vem bola alta Neneka aí o Vitor Luiz para o Tietê cruzamento pra área Suelito estufa ganha o William Borja vai passando por dentro bola pra ele cabe o tiro perna esquerda bola travada olha a sobra Lucas Lima gol do Palmeiras Lucas Lima a pita Salim Fendi Chaves final do primeiro tempo na Arena Palmeiras torcedor do Palmeiras satisfeito bola rolando no segundo tempo para Palmeiras fazer Santo André primeira rodada do campeonato paulista agora sim vem a cobrança bola na entrada da pequena área subiu ali o Borja sobretudo equilíbrio né que o João Lucas não teve ali deu uma escorregada aí a cobrança lá na segunda trave Suelito Jailson são três em cima dele limpou bonito linda a fita foi pra área Jailson olha a sobra gol do Santo André o Santo André tem esse handicap essa coisa a mais olha a sobra Walter só bola desviou na trave a sobra na trave o Joãozinho tentou o toque pra trás reclamaram de um toque de mão ali do jogador Thiago Martins Foguete vai atrás dele Keno na grande área mano a mano aí ele foi tocar pra trás a bola foi desviada e o toque de mão olha que aquela pega na mão dele não há a menor dúvida Keno dominou lá pela esquerda fez o corte no foguete vem a batida na trave Keno pra cima do foguete rola pro Lucas Lima devolução no Keno fez o corte no domingo da batida GOOOOOOOL do Palmeiras ele furou o zagueiro Borja rolou por dentro William a passagem do Bruno Henrique de cara pro gol defendeu точe de mão roda e o que foi